Pessoal, encontramos aqui em Apucarana mais uma mosca branca, um Chevrolet Brasil original 63. 63 original, motor, câmbio, funcionando, documentado. E o dono vende. No final vamos deixar o preço, o telefone. O preço ele não vai deixar, ele nunca deixa o preço. É a combinar. Tem problema aqui no estofamento, mas isso é barato. Um baratinho, um baratinho. Lataria, muito boa. Para deixar esse caminhão zerado não vai muito dinheiro. Ele está adaptado para guincho. O guincho não é dentro também, o guincho está em cima. Olhem só aqui a frente. Lataria perfeita. Motor, seis cilindros originais. Chevrolet Brasil 62. Com pouco dinheiro você deixa ele zerado. Ó, assista no outro vídeo, esse outro Ford aqui, no outro vídeo. E se você estiver interessado nesse caminhão Chevrolet Brasil, ligue para o meu amigo Roberto. Ele é o proprietário do Formigão Ferragens, aqui de Apucarana. O telefone é 3423-6446. Estamos encerrando por aqui, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tchau. Tchau.